Olá, me chamo Laura Emília Araújo, sou de Alagoas. Eu fiz letras em inglês na Universidade Estadual de Alagoas. Atualmente, ainda estou no mestrado em literatura comparada na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, mas hoje estou em Yale, como em um programa da Fulbright, que se chama Foreign Language Teaching Assistant, em que a gente dá aula de português e também tem que estudar duas matérias. Então, é um programa profissionalmente profissional para recém-esformados em letras. E uma coisa, tem sido uma experiência muito interessante, principalmente as matérias que eu escolhi, porque vão me ajudar nas minhas futuras pesquisas e no meu desenvolvimento profissional. Eu estou estudando Latinx Etnography e Academic Writing. E uma coisa, e se eu pudesse dar alguma dica para vocês, se você quiser se inscrever para esse programa, é que algo específico da sua trajetória, explore isso. Um exemplo, talvez, foi a minha experiência como mediadora em um clube de leitura, e o meu lugar também, de onde eu venho, e as referências que eu tenho. Eu sou uma mulher nordestina, do Estado da Alagoas, então, o quanto mais específico você conseguir ser, talvez isso seja muito interessante para a construção do seu perfil, e que isso chame a atenção no momento do processo seletivo. E é isso. Muito obrigada.